Oito cornos de rinoceronte foram apreendidos pela polícia na África, Moçambique, na cidade de Maputo. O produto estava na posse de dois indivíduos agora acusados de abate e tráfico de espécies protegidas. Os mesmos eram procurados pela polícia sul-africana. Os indiciados, de idades entre 30 e 45 anos, são, segundo o Serviço Nacional de Investigação Criminal, membros de uma quadrilha que se dedica ao abate e tráfico de espécies protegidas. Subscreva para mais.